E aí pessoal, vindo aqui só pra agradecer o Ragnarok e o Arzark, espero ter falado o nome certo, do nosso servidor lá do Discord que deram a ideia do vídeo, a gente tava batendo um papo sobre qual a melhor forma de gastar daimond e tudo mais, que é o assunto do vídeo, então eu queria agradecer aos dois, mandar aí um salve pra eles, e é isso aí, espero que curtam o vídeo, valeu, se você ainda não tá no servidor do Discord, link na descrição. E aí pessoal, beleza? Jonathan aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Robber Legends Adventure, bem, e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de dicas de como você deve gastar os seus diamantes, mas é uma recomendação minha, tá ligado, você pode seguir ou não, mas é uma recomendação minha pra você não gastar diamantes à toa no jogo, e diamantes é uma coisa bem essencial, e uma coisa bem difícil de conseguir, é um pouco complicado juntar 2 mil, 3 mil diamantes, então gastar à toa eu acho um pouco ruim. Essas dicas são pros jogadores que estão começando agora, e jogadores também que já estão no level mais alto, assim como eu. Eu vou começar mais focado nos jogadores que estão começando agora, beleza? Então, pra quem tá começando agora, eu recomendo que gaste os seus diamantes no Santuário dos Desejos, primeiramente, porque você não tem ainda um time principal totalmente completo, provavelmente você é do nível 10, 20, 30, teu time ainda tá faltando algumas coisas, tem algumas lacunas, então eu acho importante você pensar, primeiramente, como você quer que seu time principal seja, se ele vai ser um time marcial, se ele vai ser um time darkness, luz, etc. Quando você tiver isso em mente, você vem aqui na lista de desejos, coloca os desejos que você quer, como vocês podem ver, esses são os meus desejos, mas eu tenho bastante marcial e um dos outros atributos que eu gostaria de receber também. E aí, vai gastando em sumo, cara. Quando você vê que o seu time principal tá maneiro, e você tem já alguns times pra jogar a Torre de Babel Milagrosa, que também é uma outra coisa muito importante, são as torres elementais aqui, ó, de atributos diferentes, eu, meu time luz e trevas são os piores, é o que eu mais quero pra evoluir, as minhas outras torres já estão num level bem maneirinho, ó, 119, 38, 95, e a luz e trevas tá bem ruim, e é uma coisa que você tem que focar no jogo, então é importante você gastar bastante diamonds em sumo pra conseguir juntar pro seu time principal e pra conseguir também pro seu time da Torre Milagrosa e também pra arena daqui, que é essa arena cross, 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 cross server, tá ligado? Com os jogadores de todos os servers que você tá, no meu caso, todos os jogadores do server 50.000, aqui 50.000 e 11, 50.000 e 5, 50.000 e 6, e aqui você tem que ter um time de 15 heróis, 5, 5 e 5. Então é importante você ter heróis fortes pra poder jogar isso aqui e ficar numa posição bem interessante, tá entendendo? Então, e pra isso também, vem a segunda coisa, onde o jogador que tá começando agora tem que ficar com um pouquinho de olho atento, é o Santuário Sagrado, é uma coisa muito importante o Santuário Sagrado, porque dependendo dos heróis que você tem aqui, como eu já mostrei no vídeo uma vez, ele vai bufando os outros heróis que você tem aqui. A Muntun liberou bastante slots por causa da campanha no último patch, e eu já tinha gasto bastante diamonds, já houve coisas de slots sobrando aqui pra se alguma vez eu tiver que usar, tá aí sobrando. E é sempre bom você ter slots no Santuário Sagrado sobrando, em vez de você ter faltando, tá ligado? É algo importante, atualmente tá custando pra mim, opa, peraí, tá custando pra mim 2.200 diamantes, mas isso vai crescendo conforme o tempo, então no começo é bem barato de liberar os slots, é uma coisa que você tem que sim se preocupar no começo do jogo, pra no futuro você ter slots sobrando e conseguir montar o seu time com esses slots, tá entendendo? Então, pro jogador que tá começando agora, a minha dica é Santuário dos Desejos pra poder sumonar os heróis, lembre-se sempre de habilitar a lista de desejos pra poder pegar os heróis que você quer. E Santuário Sagrado, pra você poder deixar os seus heróis num nível, tipo, um nível igual, pra você conseguir jogar a Torre Milagrosa e você conseguir jogar a Arena, beleza? Então, se você já tem o teu time principal montado, já tem os seus times secundários razoavelmente ok, aí a coisa muda um pouco. Você tem que sim focar no Santuário dos Desejos ainda, pra poder sumonar novos heróis e ir melhorando a sua equipe principal e sua equipe secundária, e você tem que sim gastar diamantes no Santuário Sagrado, você aí, que tá no nível mais alto. Principalmente você tem que gastar bastante nesse Santuário Sagrado, porque ou você libera na campanha ou você libera por Diamond. E na campanha demora um pouco, muitas vezes você vai ficar preso na campanha, como eu tô agora, já tem alguns dias. Então, você vai ter que liberar por Diamond, você vai precisar de alguns slots. Então, fica ligado no Santuário Sagrado, que é uma coisa importante. Mas, você que tá no nível mais alto, tem um a mais pra gastar Diamond, que são as moedinhas de upgrade aqui no mercado. Como vocês podem ver, tem essa moedinha e também tem esse item aqui, só que eu acho que é um pouco arriscado, mas tem essas moedinhas aqui, que são os cristais, né, pra você colocar o equipamento no Mítico Mais. E, provavelmente, você que tá no nível mais alto, já tem o nosso Equipo Principal, com os equipamentos totalmente míticos, nem que seja só Mítico Normal, mas tá lá o equipamento. Então, é importante você se preocupar com isso, pra você conseguir evoluir mais ainda o seu Equipo, porque essas pedrinhas evoluem demais o seu item. Sem brincadeira, elas evoluem muito mesmo. Então, é importante vocês ficarem ligados nisso e gastarem. Como vocês podem ver, não é uma coisa barata, é 3.000 Diamond. Então, é uma coisa que você vai precisar ter uma quantidade grande e ter tempo de juntar, tá ligado? Porque você vai ter que gastar no Santuário Sagrado, você vai ter que gastar no Santuário de Desejo, e vai ter que comprar isso aqui ainda. Ainda você vai ter que administrar muito bem, tipo, Summoner, beleza. Então, eu vou ficar um tempinho sem Summonar pra comprar isso aqui. Liberei um Jilote no Santuário Sagrado, beleza. Eu vou ficar um tempinho sem liberar Jilote pra comprar um Summon. Sempre se preocupe com isso. E tem esse equipamento também que, se eu não me engano, quando você compra ele, ele vem com algum atributo, talvez você tenha chance de vir com um atributo, tá ligado? Mas eu não recomendo que compre, a menos que esteja sobrando Diamond e normalmente nunca tá. Então, eu não recomendo que compre. O que eu recomendo é sempre foque no Cristalzinho que tá no mercado, no Santuário dos Desejos e no Santuário Sagrado. É o que vai ser você evoluir mais rápido e a melhor administração de diamantes que você pode ter. Vai ter outras coisas que você provavelmente vai gastar diamantes, como, por exemplo, esse evento da Arena Cromo, que você vai gastar 5 diamantes pra poder procurar outro oponente. Entre outras coisas que você provavelmente vai ter que gastar alguns diamantes. Só que, se você conseguir não gastar muito com bobeiras, que aparecem no mercado e outros lugares, e focar somente no Santuário dos Desejos, no Santuário Sagrado e no mercado, você vai ter uma boa administração dos seus diamantes e, consequentemente, vai conseguir evoluir mais rápido porque você vai estar investindo o seu dinheiro num lugar decente, tá ligado? em vez de estar gastando arroto em coisas aleatórias. Principalmente nos servers que tem, nesse juramento sagrado aqui, que eu acho que é, tipo, o maior caça-nicel do jogo. Ainda fica aparecendo essas porrinhas aqui em cima pra você falar, caraca, o moleque pegou um Uranus, meu Deus, o cara realmente é top demais! Mas, galera, esse bagulho aqui custa 500 diamonds, 10 vezes custa 5 mil, e muitas vezes você vai gastar 5 mil diamantes e não vai vir nada de interessante. Quando veio o patch que trouxe isso aí, a gente tinha diamantes pra caraca, e o nego nem ligava, saia gastando nisso aqui. Mas, pra mim, o geramento sagrado é um dos maiores caça-nicel atualmente do jogo. Então, tenta não dar uma focada nele, foca no invocação normalzinha, mesmo de 2.500. Eita, caraca, chegou a notificação aqui no emulador pra vocês terem noção, meu Deus! É, mas... Então, fazendo um resumo, aqui no final, se você tá começando agora, foque no Santuário do Sagrado e no Santuário do Desejo. Esses dois vão fazer você evoluir mais rápido. Pegue seus diamonds e invista nesses dois. Agora, se você tá num level mais elevado, Santuário do Desejo, Santuário do Sagrado e o Mercado pra conseguir comprar os cristais e evoluir os seus equipamentos para Mítico Mais. Como vocês podem ver aqui, o meu Clint, por exemplo, eu já tenho 1, 2, 3 equipamentos Mítico Mais, faltou só mais esse aqui, e ele já tá bem fortinho, como vocês podem ver aqui. Então, é uma coisa muito importante. Beleza? Então, é isso aí foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixa aí seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!